Marco Hermílio de Moraes, presidente da DUNAS, organizadora do Rally dos Sertões. O que os competidores que participam desse ano da 17ª edição podem esperar dessa principal competição da América do Sul? Olha, a gente sempre teve uma demanda na parte técnica do evento, no sentido de poder criar desafios melhores do que foi o ano anterior. E, de certa forma, a gente vem conseguindo fazer isso nesses últimos 10 anos e, sem dúvida, esse ano a prova continua sendo bem dura, uma prova completa, com todos os tipos de terreno. Essa é uma vantagem que o Brasil tem, que possui desde dunas, como situações só de cascalho ou com muitas pedras, enfim, é um roteiro bem completo, com uma navegação precisa. Isso vai ser um marco para essa edição do Rally de 2009. Fazer um roteiro quase 100% inédito, em 5 mil quilômetros, na 17ª edição, é duro? É duro e, por ver, desconfortável, mas é muito compensador no sentido de você poder criar uma referência para que você possa ter, de fato, um diferencial dentro da prova, de ser uma prova que passa a ser uma atração, uma demanda dos pilotos em querer participar do evento. Então, acho que esse é o nosso compromisso e a gente tem conseguido atingir com perfeição nesses últimos anos. Tá bom, então, sorte no evento e a gente vai acompanhar de perto todos os dias do Rally do Sertão. Se Deus quiser, vamos lá, está juntos, mais uma edição aí, um abraço a todos. Valeu, obrigado, João Nézio, de São Paulo, para cronespeed.com.br. Do SACS, diretor técnico do Rally do Sertões, há nove anos escolhendo os caminhos por onde os competidores vão passar. O que que, este ano, os competidores podem esperar do Rally do Sertões, nessa 17ª edição? Bom, o nível técnico é o que a gente prima há anos e nós estamos conseguindo manter e fazer provas melhores umas do que as outras. É esse sempre o nosso desafio. Será que vamos conseguir fazer uma prova tão boa quanto a última? Em 2009, superou mais uma vez. É uma prova fantástica, posso falar para vocês. Todos os tipos de terreno, dez especiais muito técnicas. A primeira, só que eu posso considerar, que a gente tem o intuito de fazer uma especial normal, que não exija muito dos cabos, para que haja um entrosamento no primeiro dia entre piloto, navegador, piloto, moto, fazendo que ninguém assiste no primeiro dia. Do segundo ao décimo dia, o nível de prova é alto, com todos os tipos de terreno. O que eu posso falar para você é que aquela especial das areias, que todo mundo tem na lembrança, especial de dez anos, de quinze anos, quando a gente chega nessa região, a gente sempre tenta fazer alguma coisa a mais. E conseguimos. Esse ano vão ser duzentos e trinta e cinco anos de areia. Piloto vai largar e terminar na areia. Sem sair desse deserto, desse inferno, aí chega em Natal. Legal, Itamice. Outra coisa também, que a gente recebeu uma informação, que vocês passaram literalmente voando nos terrenos, para depois realmente descer e fazer... Como foi essa maneira desse trabalho desse ano de reconhecimento? Ajudou muito. Em fevereiro nós fizemos o levantamento aéreo. Foram dez dias, setenta e quatro horas de voo por essa via média. Foi uma loucura. Nós descimos só para abastecer, subimos, aproveitávamos o dia de sol a sol. Ajudou muito, porque nós não perdemos tempo em descobrir se tinha saída, se tinha uma ponte caída ou não. A vantagem é que, por cima, isso aí fica muito fácil. Você otimiza toda a logística de montagem de prova. E, ou mais do todo, desse levantamento aéreo, noventa e oito por cento nós aproveitamos. Então, mostrou que foi uma ferramenta fantástica e é o caminho aqui para frente. Lu, parabéns pelo trabalho realizado até agora. E boa sorte no raio que a gente quer acompanhar de perto todos os dias. Com certeza. Espero vocês lá. Melhor rali nos últimos tempos. Valeu, obrigado. João Nézio, de São Paulo, para cronestead.com.br O Dupiano, atual bicampeão do Rali dos Sertões, categoria caminhões. Após esse briefing, qual a expectativa para a prova desse ano? Olha, após esse briefing, deixou claro que esse rali vai ser um rali muito técnico e muito duro. A gente já tinha essa expectativa do rali ser duro. Mas agora confirmamos com esse briefing e vamos já começar a trabalhar em cima desse briefing agora. Algumas alterações da nossa estratégia para o rali agora desse ano. Esse ano a equipe flora de caminhões está toda concentrada no único caminhão. Para concentrar todas as forças de escala tricampeonato? Sem dúvida. Nós mudamos a estratégia toda. Estamos indo com uma equipe menor, mas uma equipe totalmente focada. E, creio que você falou, apenas um caminhão e uma estrutura toda voltada para esse caminhão. Justamente para ir atrás do tricampeonato na categoria dos caminhões. Beleza, então boa sorte no Rali dos Sertões. A gente volta a conversar aí quando a competição iniciar realmente. Tá, eu agradeço. Um abraço. Obrigado a todos. Beleza, João Mestre, São Paulo, para cronespeed.com.br Um abraço.